Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Nós analisamos hoje aquilo que são as atividades da Câmara Municipal de Lisboa entre Fevereiro e Abril e naturalmente é impossível não falarmos daquilo que têm sido as medidas de resposta à pandemia da Covid-19. Como já foi várias vezes dito hoje, Lisboa e Valdotejo é hoje um dos principais focos da pandemia no nosso país e isso também deve exigir mais das respostas que damos. Já nos temos pronunciado em diversas ocasiões sobre esta matéria e no geral concordamos com aquilo que são as medidas que a Câmara tem apresentado, ainda que no nosso entender às vezes fosse necessário maior rapidez na sua implementação. Queremos também dar aqui especial ênfase porque nos parece que são muito importantes às medidas de apoio à cultura e também àquilo que tem sido a postura da Câmara Municipal em corrigir estes apoios quando eles se revelam que não se é totalmente adequados. Os artistas e os profissionais da cultura são dos setores mais afetados por esta pandemia e também por décadas de precariedade de más políticas e têm também sido essenciais durante esta pandemia, principalmente durante a fase do confinamento. Por outro lado, também queríamos tocar numa questão que também já tem sido falada, que é na questão dos transportes. A pandemia tem posta no aquilo que são os problemas de décadas de falta de articulação e de coordenação metropolitana e por isso, em boa hora, também se avançou com o projeto da Carris metropolitana. A Carris e a Câmara têm feito a sua parte, mas há outros operadores que continuam a não garantir aquilo que são as condições de segurança necessárias às pessoas que se deslocam para trabalhar em Lisboa. Isto deve continuar a preocupar-nos e é preciso agir, principalmente tendo em conta que são as pessoas mais pobres e aquelas que não têm capacidade de se deslocar de carro para Lisboa, que são afetados. Obrigado.